Passo a passo, decisivo, para ter resultados com a lei da atração. Tudo o que você deseja já existe no universo. Sua casa, seu carro, seu emprego, a vaga, a promoção, o dinheiro, o relacionamento, a vaga no concurso, seu único papel é atrair isso para a sua vida. Nessa aula eu vou te ensinar uma forma muito simples de fazer isso com rapidamente cinco passos. Passos simples, porém facilitadores. Eu sou o professor Carlos Dantas e aqui no canal eu treino as pessoas com lei da atração e desenvolvimento pessoal através do método PAC, o método mais rápido e fácil para se ter resultados usando o poder da mente. Vou dar o primeiro passo agora, vamos lá? Gente, primeiro passo, aceitar o poder que você tem, olha só, e tomar atitudes para que o universo conspire a seu favor. Eu vou te explicar. O poder da mente, o poder da sua mente tem a capacidade de forçar o universo a criar situações. Aceita que o poder está com você. Você aceitou? Aceitou. E aí você tem que tomar uma atitude para o universo conspirar a seu favor. Seus pensamentos têm sempre que vir acompanhados de atitude, porque se você fizesse a sua parte, eles conspirariam a favor para o seu desejo chegar. Então quando eu digo aqui, aceita que você tem o poder e toma atitude para que o universo conspire a favor. Aceitar e ficar na rede não vai rolar. Quem não gosta, né? Então, gente, vamos entender isso. Por exemplo, vou te fazer uma pergunta agora. O que você tem feito de diferente para realizar seus desejos? No relacionamento, nas finanças, na saúde, você deseja se tornar o melhor vendedor da sua região? Aí eu te pergunto, você tem essa vontade, um exemplo. Você investiu tempo para estudar como vender melhor? Você investiu em algum curso que te ensine como vender? Você investiu na sua aparência? Outra coisa, você deseja emagrecer, por exemplo. Aí eu te pergunto, você já investiu tempo fazendo uma caminhada? Não sei. Você investiu tempo, investiu na academia, num personal? Você deseja atrair dinheiro para a sua vida? Aí eu te pergunto, você investiu seu tempo pesquisando em novas fontes de ganho? Você investiu em um treinamento para conseguir ser promovido? Gente, esses exemplos é para vocês entenderem que a primeira pedrinha é quem mexe é você. Não sou eu, não é Deus, não é ninguém. E o que acontece se você não mudar suas atitudes hoje? É muito simples. Vai estar tudo igual amanhã ou pior, daqui a um mês igual ou pior, e assim sucessivamente. Seus sonhos se tornam cada vez mais distantes, o dinheiro vai ficando mais difícil de entrar, o teu relacionamento piora, porque é natural, todo o resto vai te consumindo. Então, gente, esse primeiro passo é fundamental, é atitude, é agora. Quem espera sempre, aguarda. Quem vai começar na segunda não começa, quem começa, começa na hora. Quando chegar isso, eu faço isso. É condicionando, sempre dando condição, procrastinando, não tomando atitude, vai viver assistindo o vídeo de Lei da Atração só para tirar dúvidas em vez de dar depoimentos. Vamos para o segundo passo agora, pessoal. Se você deseja usar a Lei da Atração para atrair seus desejos, você precisa reprogramar a sua mente. Por que você precisa reprogramar a sua mente? Atenção nesse ponto. Gente, o que é reprogramação mental? O que acontece se eu não reprogramar a minha mente? Gente, reprogramação mental, primeiramente, é você pegar os padrões que já estão instalados na sua mente, que você pensa que é verdade, e na verdade ele te bloqueia e faz você ficar do estado que você está hoje. Me desculpem. E é isso, é sociedade como um todo, professor, família, religião, colega de trabalho e por aí vai. Então, por exemplo, quando você compra um celular e ele não vem vazio? Venha. Nós também nascemos com a mente vazia. Só que no celular você escolhe o aplicativo. Eu não quero o WhatsApp, eu não quero o Google, eu quero outro navegador, o Firefox, sei lá. Mas, no nosso caso, nós não tivemos escolha. Até os sete anos, onze mil anos, aproximadamente. E depois começa. É difícil para todo mundo. O mundo é muito difícil. Não tem comida para todo mundo no mundo. O mundo é competição. Se você não sai na frente, você é isso. Se você é isso, você não. Aquilo. Vamos entrando agora para o terceiro passo. É muito comum. Esse passo aqui, toda hora alguém ouve falar. Entrar na frequência do desejo. Gente, como é que eu entro na frequência do meu desejo? Primeiro que eu não sei qual é a frequência que vibra o que eu desejo. E nem tem como saber. Primeiro. Segundo que entrar na frequência nada mais é que se alinhar ao universo e aos seus desejos. Para que com o tempo eles cheguem até você. Então, estar na frequência do seu desejo é você estar se sentindo realizado. É você estar ali sabendo que está tudo na sua mão. É só uma questão de tempo. Já vai. Já é teu. Eu, por exemplo, não fico cocriando as coisas muito tempo. Eu faço uma vez e acabou. E a partir daí eu só trabalho com gratidão porque eu sei que já está chegando. Eu não duvido. Eu já vou para outra cocriação. E aí, quando eu termino ela, eu vou para outra. Eu não paro. E algumas já vieram, outras estão vindo e todas vêm. Porque eu não fico ali. Caramba. Será que eu apliquei errado? Será que isso eu já passei? Será que na época que eu fazia isso por tentativa e erro como vocês estão hoje? Depois que eu estudei, virei escritor, escrevi para sites, comecei a fazer palestras, enfim. Doze, treze anos aí de trabalho com lei da atração, hoje eu faço dessa forma facinho e a coisa funciona. Você pode chegar aqui, claro que pode. Preciso estudar com o seu estudouro? Não, eu já fiz isso para você. É só você aplicar o meu método direitinho que ele funciona. Pode ser de graça. Inclusive, está tudo aqui. O sinal, preste atenção, o sinal na lei da atração é isso aqui. É o seu terceiro passo, é entrar na frequência do seu desejo, ter um pensamento de energia suficiente, saber que ele já é seu. Ah, mas eu ainda estou com dúvida, então você volta para reprogramar sua mente. Volta não, vai lá, vem aqui no método do PAC e reprograma sua mente, lembra? Elimina as crenças limitantes, as emoções negativas, as reclamações e desenvolver um foco absoluto. Reprograma de novo, não pode ter a dúvida. Então, eu estou na frequência, como eu disse para vocês, é a mesma coisa da fé emocional. Você está na frequência quando você está na fé material. Quando você está na fé emocional, é o mesmo pessoal que está na igreja e quando eu boto o pé, como? Como? Começa a dúvida, começa a dúvida, começa a dúvida. Daí, não tem como acontecer. Tá bom? Vamos para o quarto passo, gente. Só que antes eu preciso dizer para vocês que esse sentimento de posse, ele te coloca altamente em alta vibração. Essa parte de alta vibração, não tenho como te explicar, mas quem sente sabe. Eu sei quando um desejo está chegando, você vai saber. Agora, não fica olhando, não. Eu só suei três vezes essa semana. Será que isso é um desejo? Será que isso é um sinal? Não, gente. O seu sinal, a sua mente vai entender. Você vai se sentir pleno, forte, menos ansioso. A dúvida não vai ficar te perturbando. Vamos lá para o quarto passo. Eliminar as dúvidas externas. Gente, o que são dúvidas externas? Como vai chegar, como vai acontecer, como vai conseguir, são as dúvidas de quem está com foco externo. O como, gente, não pertence a vocês. Eu já disse, volto a dizer, eu disse já hoje nessa aula, o como pertence ao seu universo, ao alto. Você tem que simplesmente definir claramente o que você quer e não ligar para o externo. Professor, isso é muito difícil. O que é mais difícil? Continuar que nem um barco a deriva ou assumir o controle do barco? Não sei o que é mais difícil, não, porque a deriva você vai para onde te mandarem. E cuidado, porque você pode ir para um lugar não muito bom, com todo o respeito. Não estou falando inicial e inferno, não, pelo amor de Deus. Estou falando aqui entre nós mesmos, está certo? Então, como é que fica? Você precisa saber exatamente o que você quer e não se importar com pensamentos externos. Não importa. Ah, o seu desejo, a sua cocriação é para pagar as suas dívidas. Se você fizer uma técnica minha, prepara a sua mente e aplica as técnicas, elas vão ser pagas. Agora você vai, aplica a técnica, pronto. Aí daqui a cinco minutos, mas peraí, como é que eu vou conseguir o dinheiro para pagar aquilo no Cervão? Você não reprogramou nada. Quinto passo, defina muito bem o que você deseja. Muito bem mesmo. Por quê? É importante, antes de você aplicar qualquer técnica, que você saiba que você precisa, primeiro, reprogramar a sua mente. Isso vai te ajudar em todos os setores. Agora, definir claramente o que você quer é dar detalhes, você saber exato. Eu quero um emprego? Não é uma definição, é um emprego. Tem vários empregos. Qual é o emprego que você quer? Eu ouço muitas pessoas falarem para mim que qualquer coisa está bom. Gente, qualquer coisa está bom para quem se sente qualquer um. Me desculpe. Se você está aguardando qualquer emprego, você está me dizendo que você é qualquer pessoa, com todo o respeito a todos os empregos e a todas as pessoas? Não. Você deve ser bom em alguma coisa. Você deve ter o desejo de trabalhar em alguma coisa que você já trabalhou, que você conhece. Eu não sei. Mas defina. E aí construa. Antes de você aplicar qualquer técnica, você tem que reprogramar a sua mente. isso vai te ajudar, evidentemente. Agora sim, para a gente concluir essa aula, eu vou te falar uma coisa. É impossível você seguir o passo a passo ensinado hoje e não ter resultados. Mas é impossível. Eu digo que o impossível não existe. E não existe mesmo. Existe o desconhecido. Mas se você fizer o que está aqui, você vai estar copiando eu, minha equipe, mais de 400 alunos, assiste a live de novo, segue direitinho, faz tudo, usa o poder da mente de forma correta que você vai começar a viver a vida dos seus sonhos.